Boa noite meus fãs e amigos, aqui quem está falando é João Pedro Clusene, cantor e acordeonista aqui de Francisco Beltrão no Paraná. E eu estou vindo através desse vídeo agradecer a você que me acompanhou durante esse ano de 2020. Estamos chegando aí na época das festas, do Natal, é uma época familiar e eu quero saudar a todas as famílias dos amigos aí, dizer que desejo um próspero Natal e um próspero ano novo, com muita paz, saúde e harmonia no seu lar, tá bom? Eu já quero agradecer de prontidão aí todos os meus inscritos no meu canal do YouTube, João Pedro Clusene, que está graças a Deus fazendo sucesso aí. Já estamos ultrapassando a marca de 2 mil inscritos, graças a vocês, obrigado pelas mensagens de carinho que vocês me dão nos comentários aí, isso incentiva a gente a continuar o nosso trabalho, tá bom? Além do meu vídeo aí da música Tô Ficando Velho, eu toquei esse pedacinho, já ter ultrapassado as 150 mil visualizações. Muito obrigado a todos do fundo do meu coração, vai um abraço também a todos os meus amigos do WhatsApp, a minha família, a todos do Facebook também que me acompanham. Vai minha gratidão a todos, obrigado a todos que acompanham o trabalho de João Pedro. Esperamos que o ano que vem seja muito melhor aí, 2021 venha com muitas bênçãos, que essa pandemia passe, para que a gente possa estar tocando aí na sua cidade, tocando aí o seu evento. Se Deus quiser, essa fase ruim para nós músicos vai passar, tá bom? Aproveitando e saudar todos os meus colegas músicos, Deus abençoe vocês, abençoe nós, que passe logo essa fase ruim, tá certo? Pessoal, é isso aí, um grande abraço e nesse especial de Natal eu quero que vocês assistam aí a seguir o vídeo de um trecho final da nossa live com o Giovanni Grisotti, tá certo? Foi uma live aí especial de primeira com o Lorenzo, Lorenzo e João Pedro, contando com a participação do meu pai, o Brazo Delso, e do meu amigo Gabriel no violão também. Tá bom? Fiquem aí então com essa música natalina, versão gaúcha, um valeirão bem curioso para vocês aí de gaita. Ficou diferente, ficou bacana, tá bom? Vocês vão gostar. Até o ano que vem, se Deus quiser, e abraço do João Pedro. Hoje é noite, ela é ela, vamos eu e ela, vamos a capela pra lhes desagradar. Ao tocar o sino, sino pequenino, vai o Deus menino, nos abençoar. Ei, bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu o Deus menino, para o nosso bem. Ei, pai na terra, leve o sino, alegre a café. Abençoe o Deus menino, este nosso lar. Seu João Pedro, mata muito devagar esse refrão. Vamos falar um pouquinho mais rápido? Acho que tá devagar. Vamos lá. Vamos lá, Gabriel, é com nós aí, para nós acelerar. Vamos cantar de novo o refrão, então. Vamos lá, Gabriel, é com nós aí, vamos eu e ela, vamos eu e ela, vamos eu e ela, vamos eu e ela. Vai na terra, é de cima, a lei vai cantar Abençoe, meu menino, este nosso lar 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 Até a próxima, se Deus quiser